Netanyahu ameaça Israel e se transforma Beirut e Anessa no Gaza, quando o grupo militante islâmico Hezbollah decide o dihalo ao fundo. Primeiro ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, alerta que Beirut e Seirahun Hanessa no Gaza entre o partido político e o grupo militante islâmico Hezbollah e o Libanon decide o dihalo ao fundo total. Netanyahu, ministro defesa, Yop Galan, acompanha o Seirahun Hanessa no Gaza, no Kanyunis, no Beladun do Kusine. Retana informação e recomanda o exército israelíen vai nirassor o maluco oficial, estado maior no soldado Ciracelo. Emissora pública israelíen hatete antes nem ataque míssil nebelançova Líbano, hamate agricultor ide rotina nenulo israel norte.